O Digno de Ar E se sentem o mundo E se nos íris, empeciou a sí O cada lhe disse que o fogo Caralho da nossa vida O o o o o rosto Cata-na-lou-l-de-de-de-va-x-e-tis Estou abenucrida F intendo mesmo Fim de volta Onde volta com as famílidas Finalmente Em total E fugir Solu-lou-la-lou-la-la-la-la Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Eu não trago a sua máquina E a autonomia E a autonomia E a autonomia E a autonomia Escalieras, olheirá plástica Já não vai ter nos verás Já tuve clave em barco Mas troveu em pedaço Estou abriu, só deslizou Mas no parou, só piso De corfas, de glas Chegados, acalíes Dos quedos e mundos Anuncias, anaquíes Estes cactores, mesmeras Estou sentado, que não tem Sua vida, não tem Estou abriu, só deslizou Os membros, os molestos Mães amantes, para cá As trafim, a minha vida Estou abriu, só deslizou Estou abriu, só deslizou Estou abriu, só deslizou Mas no parou, não é? Mas no parou, só deslizou Ou a fila Emこれで, nossa time Estou abriu, jáurm Formou demais, e confortou Estou abriu, só deslatou Estou abriu, só deslizou Estou abriu, só deslizou Música 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 Amém O que é o que é o que é o que é o que é? Que no fim do mundo, é muito difícil! Histórias tão dífico! Há de casa cada dia! Não me enganjo nada em piso! Não me engano, não me engano! Na aparência do creu, não adoro! O espírito da cata! O que é isso? Quím é lábio nós? Vá a sua casa o pão Nos sábados e falhas Nos limpa tísamos ali comigo É a razão que não faça tudo para nada Nós nos aborçamos Seva com as máquinas da máquina Quando a gente morou 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 E não temos uma descanso e de uma ilícola Nosso amor, o que não é o sistema Não falo, não falo, não falo Fazemos das emoções, o tempo em queijo Não falo, não falo, não falo E com a fé na vizão, não falo Se vem de um campeonato Em piso Se vem de um equipamento Em piso Se vem de um temporão Estão em piso Comissão Estão em piso Estão em piso E aí Não quero nem aumentar a distância Mas a limitação Não cliques em sensação Cada um dia que atrasou mais o que Esses. German. Tocas acertadas. Esses em anos atrás. Mas Presidential? A infecção É o momento? É o que a vida é o que você encontra Tchau, tchau. Históricas e milhares Mas que nos rios Eu vou a lhe cintas Daneu o ectrofão Para a pele Sua vida nos acosentais Estes milhares e milhares O católico Salão do sistema Por lá, prevenha a laxão E a da pílula a idade